A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência indaga aos membros se podemos colocar as matérias de segunda e terceira as fases em votação por bloco. Eu, cada um, em seu momento oportuno, informa ainda que as votações serão nominais para todas as matérias, como opina o deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, repete para mim, por favor, que eu tive um problema no áudio que eu tive que pôr o fone de ouvido. A presidência está solicitando, deputado Gustavo Santana, fazer a leitura, se podemos colocar as matérias de segunda e terceira fase em votação por bloco. Podemos isso, presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Deputado... Acompanhe o presidente. Deputado Oswaldo Lopes. De acordo, presidente. Ok. Passe a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciar... Não, eu tenho que fazer a leitura. Deputado Gil Pereira. Eu não vi que a vossa excelência estava presente. Como vota, deputado Gil Pereira. Como opina, deputado Gil Pereira. Deputado Gil Pereira não... Deputado Gil Pereira... Tem que habilitar o microfone, deputado Gil Pereira. Acompanhe a sua excelência, presidente. Sim, também. Muito obrigado, deputado Noraldino Júnior. Também opina a favor. Passo, então, na segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Estão em votações requerimentos. Número 11.636 de 2018. Requerimento número 527 de 2019. Requerimento número 11.636 de 2018. Requer que seja encaminhada a sétima promotoria de justiça em Montes Claros, pedido de providências para que a legislação vigente em vigor, a proteção dos animais, seja cumprida. Requer que seja... Requerimento número 527 de 2019. Requer que seja encaminhado a juíza titular da 15ª Vara de Justiça Federal de 1º grau de Minas Gerais, pedido de informações sobre os limites de intervenção ambiental nas áreas degradadas da Serra da Piedade, contidos no Acordo Judicial celebrado na Ação Civil Pública número 2005-38-00-038-724-5, bem como se o referido acordo permite intervenções em novas áreas, se não naquelas já degradadas pela mineradora Brumafer. Requerimento número 528 de 2019. Requer que seja encaminhado... Requer que seja encaminhado... De autoria do deputado Ender Mesquita. Requer que seja encaminhado ao prefeito de Sabará, pedido de informações sobre a manifestação de anuência desse município para concessão à AVG Empreendimentos Minerais da licença prévia, concomitante com a licença de instalação no processo administrativo do licenciamento ambiental número 00151-1987-015-2013, do Conselho Estadual de Política Ambiental. Requerimento número 529 de 2019. Do deputado Ender Mesquita. Requer que seja encaminhado ao prefeito de Caetá, pedido de informações sobre a manifestação de anuência desse município para concessão à AVG Empreendimentos Minerais da licença prévia, concomitante com a licença de instalação no processo administrativo de licenciamento ambiental número 00151-1987-015-2013, do Conselho Estadual de Política Ambiental. Requerimento número 521 de 2019. Também deputado Ender Mesquita. Requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Pedido de providência para que todos os estudos necessários à instrução do processo administrativo número 00151-1987-015-2013, do Conselho Estadual de Política Ambiental, sejam realizados pela assessoria técnica do Ministério Público de Minas Gerais, custeado pela AVG Empreendimentos Minerais. Outro requerimento. Também deputado Ender Mesquita. Número 534 de 2019. Requer que seja encaminhado à Procuradoria da República do Estado. Pedido de informações sobre a concessão à AVG Empreendimentos Minerais da licença prévia, concomitante com a licença de instalação, pela Câmara de Atividades Minerais do Conselho, do COPAN, em 22 de fevereiro de 2019, questionando se foram observados os termos do acordo firmado nos autos da ação civil pública número 2005-3800-0387-24-5, da 15ª Vara de Justiça Federal do 1º Grau, em Minas Gerais. Requerimento também, deputado Ender Mesquita, do número 545 de 2019. Requer que seja encaminhado à Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis. Pedido de informações sobre a manifestação de anuência dessa autarquia à AVG Empreendimentos Minerais para Supressão de Vegetação Primária ou Secundária em estágio médio ou avançado de regeneração no processo de iniciativa número 0051-1987-015-2013, do Conselho Estadual de Política Ambiental. Outro requerimento da Comissão de Participação Popular, número 747-2019. Requer que seja encaminhada à Associação Mineira de Municípios, AMM. Pedido de providências com vistas que sejam estimulados nos poderes executivos e legislativos dos municípios mineiros inseridos na área do bioma Mato Atlântico. A elaboração e a implementação de planos municipais de conservação e recuperação do referido bioma, bem como a instituição dos conselhos municipais de meio ambiente. Outro requerimento da Comissão de Segurança Pública, requer que seja encaminhada à Vale pedido de informações sobre o processo de descomissionamento consubstanciado em relatório pormenorizado de todas as barragens construídas no Estado por altamento à montanha, de forma a garantir a execução dos procedimentos técnicos que asseguram o encerramento das estruturas e que a desativação atinja condições de segurança para a população e de recuperação ambiental. Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais e Regionização. Requerimento número 2062 de 2019. Só um minutinho. Eu suspendo a reunião da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, número 2062 de 2019. Requer que seja encaminhado ao IGAM e à Superintendência Regional de Meio Ambiente, SUPRAN, de Diamantina, pedido de providência, acompanhado das notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária, para que sejam revisadas as autórgas para a captação de água no rio Araçuaí, bem como seja averiguado o cumprimento das exigências dos planos para uso da água nessa bacia hidrográfica. Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requerimento número 2063 de 2019. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providência para que seja realizado um amplo programa de reflorestamento da bacia hidrográfica do Araçuaí. Requerimento número 2064 de 2019 da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, acompanhada das notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária, para que sejam intensificadas ações de fiscalização contra a degradação de nascentes, matas ciliares e reservas ambientais na bacia hidrográfica do rio Araçuaí. Destaco aqui a presença do nosso grande e ilustre amigo, deputado Mauro Tramonte. Requerimento número 2070 de 2019, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providência, acompanhada das notas taquagráficas da sexta reunião extraordinária, para que sejam executadas ações de controle e revitalização da barragem do rio Setubal, em Janipapo, de Minas, tendo em vista a utilização das águas da barragem para consumo animal, irrigação e piscicultura. Requerimento número 2248 de 2019, da Comissão de Direitos Humanos. Requer que seja encaminhada ao IGAM, pedido de providência para a realização do monitoramento das águas do Estado por meio do programa Águas de Minas, a fim de avaliar a presença de agrotóxicos e os níveis encontrados nas águas superficiais. Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, requerimento número 2587 de 2019, requer que seja encaminhado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, CMBio, pedido de providência para a conclusão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Tamanduá, e Poções, no município de Riacho dos Macacos. Requerimento número 2684 de 2019, requer que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, semáter, pedido de providência para que todos os programas de conservação e recuperação dos recursos hídricos em andamento no Estado, tais como o programa Pro-Manaciais, conduzido pela Copasa e o programa Somos Todos Águas, conduzido pelo IGAM, priorize ações dos municípios do Vale de Acutionha devido à situação de escassez nos corpos de água dessa região. Como requerimento número 2685 de 2019, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, pedido de providência para que todos os programas de conservação e recuperação dos recursos hídricos em andamento no Estado, tais como o programa Pro-Manaciais, conduzido pela Copasa, o programa Somos Todos Águas, conduzido pelo IGAM, priorizem ações nos municípios do Vale de Acutionha devido à situação de escassez hídricas nos corpos de água dessa região. Requerimento número 2686 de 2019, requer que seja encaminhada a Copasa o pedido de providência para que o programa Pro-Manaciais priorize ações nos municípios do Vale de Acutionha devido à situação de escassez hídrica nos corpos de água dessa região. Requerimento número 2689 de 2019, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável sem mais pedido de providência para a regulação da lei número 12.503 de 1997, conhecida como Lei Piau, que impõe a todos os concessionários públicos ou privados de abastecimento público de água e de energia elétrica a obrigação de investir na proteção e na preservação ambiental da bacia hidrográfica em que ocorrer a exploração de recursos hídricos, o equivalente a, no mínimo, 0,5 do valor total da receita operacional ali apurada no exercício anterior ao do investimento. Requerimento número 3091 de 2019, requer que seja encaminhada a SEMAT e a Procuradoria Geral de Justiça pediu de providência para verificar a averiguação das condições da barragem de rejeito das minerações da região Triângulo Mineiro, inclusive no que se refere às condições de operação e ao cumprimento de condicionantes pelas mineradoras. Requerimento da Comissão de Direitos Humanos número 3.174 de 2019, requer que seja encaminhada a diretoria colegial da ANA, pedido de informações sobre a autórgada de água autorizada à empresa sul-americana de metais com vista à exploração de minério de ferro em diversos municípios do norte de Minas, considerando-se que trata de região semiárida e que a população local já convive com o racionamento de água em períodos de seca. Requerimento da Comissão de Direitos Humanos de número 3.643 de 2019, requer que seja encaminhada à Fundação Estadual de Meio Ambiente, pedido de providências para divulgação dos dados históricos constantes de todas as medições existentes sobre a qualidade do ar na região metropolitana de Belo Horizonte. Requerimento número 4.108 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA e à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, pedido de providências para implementar programas de recuperação das nascentes e de retenção da água na região do Vale de Aquitinhonha. Requerimento número 4.109 de 2019, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA e ao Instituto Mineiro de Águas, Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, pedido de providências para realizar laudo de verificação da qualidade de água com análise de resíduos agrotóxicos nas áreas de cultivo de eucalipto na região do Vale de Aquitinhonha para que as comunidades tenham segurança do consumo dessa água. Requerimento número 4.116 de 2019, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, requer que seja encaminhado à SEMAD, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ao Instituto Estadual de Florestas e AF e ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para realizar ações efetivas de fiscalização ambiental nas empresas, principalmente, a PERAM S&S Brasil, que atua na monocultura de eucalipto na região do Vale de Aquitinhonha, especialmente em Lagoa Santo, Distrito Municipal de Minas Novas, conforme graves denúncias apresentadas na 49ª reunião extraordinária realizada em 14 de 11 de 2019, destinada a debater as reiteradas violações de direitos humanos da população atingida pela monocultura de eucalipto no Vale de Aquitinhonha, bem como os conflitos socioambientais e impactos negativos do plantio de eucalipto no semiárido mineiro. Requerimento número 6.368 de 2020 da Comissão de Direitos Humanos requer que seja encaminhada a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado e a Procuradoria-Geral da República pedido de providências para que sejam averiguadas possíveis irregularidades constantes na minuta de acordo de cooperação técnico celebrada em setembro de 2020 com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis Naturais Renováveis e Bama e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente com vistas à delegação da execução do licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de Formoso do processo número 02001.004881-201891 bem como sejam tomadas as providências cabíveis se for o caso lido dos requerimentos eu peço sobre a mesa pedido de votação destacada dos requerimentos número 500 e só um minutinho eu suspendo a reunião por um minuto eu tenho outro os requerimentos estão em votação exceto os requerimentos de número 527 528 529 531 534 545 e 3174 de 2019 em votação os requerimentos como vota o deputado Gustavo Santana eu voto sim senhor presidente muito obrigado como vota o deputado Oswaldo Lopes presidente pauta extensa hoje eu gostaria até de sugerir que a assessoria enviasse para nós essa pauta até para que a gente pudesse dar uma lida e ter uma avaliação mais profunda do que está sendo votado hoje presidente mas meu voto é sim senhor deputado Oswaldo Lopes voto sim deputado Oswaldo Lopes as pautas eu vou pedir até para dar para passar as pautas também mensagem para os deputados mas todas as pautas são disponibilizadas anteriormente mas vou atender a sugestão de vossa excelência já peço aqui a Camila para mandar a pauta antecipada para os deputados para facilitar os trabalhos dos deputados obrigado deputado Oswaldo Lopes deputado Noraldino vota sim estão aprovados os requerimentos com agora em votação os requerimentos em destaque o processo o destaque é para adiar a votação desses requerimentos de autoria do deputado Gil Pereira solicita o adiamento do requerimento número 3.174 de 2019 como vota deputado Gustavo Santana eu voto sim senhor presidente como vota deputado Oswaldo Lopes voto sim presidente deputado Noraldino Júnior também vota sim aprovado o adiamento da votação solicitação de adiamento da votação dos requerimentos número 527 528 529 531 534 e 545 de 2019 solicitação requerimento do deputado Gustavo Santana como vota deputado Gustavo Santana voto sim senhor presidente como vota deputado Oswaldo Lopes voto sim presidente deputado Noraldino Júnior vota sim estão aprovados está aprovado o adiamento da votação dos requerimentos referidos passa a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão passo a presidência para o deputado Oswaldo Lopes Oswaldo todo mundo aqui já está sabendo que você é o mais velho não tem jeito de sair não nossa senhora meu deus para que eu faça 53 anos vamos lá tá bom para fazer a leitura dos elementos de sua autoria só o deputado Oswaldo Lopes eu acho que o vossa senhora pode salvar aqui deputado Gil Pereira me escuta sim presidente presidente então o senhor é mais velho do que o deputado Oswaldo Lopes eu vou passar a presidência para vossa excelência para que vossa excelência para que eu possa fazer a leitura de requerimentos de minha autoria presidente ok passa a presidência para o deputado Gil Pereira solicito deputado solicito deputado presidente solicito deputado presidente Gil Pereira se eu posso fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria pode fazer presidente Noraldino palavra é sua deputado que subscreve requer de acordo com o regimento interno seja encaminhado à secretaria de estado de meio ambiente pedido de informações contendo a relação de todas as mineradoras que tenham barragem de rejeitos atuantes no estado de Minas Gerais requerimento o deputado que subscreve requer de acordo com o regimento interno seja encaminhado à secretaria de estado de meio ambiente pedido de informações consubstanciado em relatório pormenorizado indicando quais os empreendimentos estão em operação sem licença ambiental no estado de Minas Gerais indicando a justificativa dessa situação por exemplo se devido a uma decisão judicial entre outras requerimento deputado Noraldino júnior requer que seja encaminhada à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável pedido de informações discriminando a quantidade de termos de ajustamento de conduta administrativos realizados por essa secretaria especificando quais são os empreendimentos e disponibilizando cópia integral digitalizada dos referidos processos para esta comissão requerimento deputado Noraldino júnior requer nos termos regimentais requer a desistência da apresentação do requerimento número 79.070 de 2021 de autoria da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável requerimento requer que seja realizada audiência pública para debater o PL 513 de 2019 que pretende acrescentar a lei 15.178 de 2004 que define os limites da área de conservação da Serra da Piedade requerimento deputado Noraldino júnior requer que seja realizada audiência pública para debater a criação de estradas parque no estado de minas gerais requerimento último requerimento que seja realizada audiência pública para debater sobre a alteração dos limites da área do parque estadual Alto Cariri pelo PL 1480 de 2015 lido os requerimentos deputado Gil Pereira deputado Gil Pereira está dando está dando algum problema aqui deputado Oswaldo Lopes deputado Gil caiu a conexão deputado Gil Pereira eu solicito a vossa excelência que assuma a presidência e coloque a participação em votação os requerimentos votando cada deputado por sua vez bom como vota o deputado deputado como vota o deputado Gustavo Santana deputado Gustavo Santana vota sim seu presidente como vota o deputado Noraldino Júnior voto sim seu presidente eu também voto sim alô eu também voto sim deputado Noraldino obrigado deputado Oswaldo Lopes devolvo a presidência ao presidente Noraldino muito obrigado deputado caiu a ligação deputado Gil Pereira vota sim muito obrigado deputado Gil Pereira estão aprovados os requerimentos e eu indago aos deputados dessa comissão se tem alguma manifestação a ser feita não presidente deputado Gil Pereira eu queria só comunicar presidente que nós estamos aqui hoje com a secretária Marília do Meio Ambiente em Montes Claros discutindo importantes parques aqui da região estaremos indo para a cidade de Taiobeiras para uma reunião regional lá também sobre a importante barragem daquela cidade e vamos estar hoje o dia todo e amanhã com a secretária Marília então estou à disposição qualquer deputado da comissão ou outro deputado que quiser fazer alguma solicitação para a secretária Marília do Meio Ambiente estarei à disposição de vocês só isso presidente obrigado muito obrigado deputado Gil Pereira só reforçar aqui deputado Gil Pereira que essa comissão por reiteradas vezes tem se manifestado não só na presidência mas também os deputados que compõem essa comissão o reconhecimento da luta de vossa excelência pela implantação de energias renováveis em todo o estado vossa excelência é uma referência para nós um deputado que eu respeito muito e tem feito um grande trabalho e uma diferença significativa em todas as áreas então fica aqui esse nosso reconhecimento tem certeza que é de todos os deputados que compõem essa comissão parabéns aí cuida da nossa secretária obrigado presidente pelo carinho eu que agradeço e parabenizo pelo trabalho é só um reconhecimento é só justiça sendo feita eu indago aqui deputado Oswaldo Lopes vossa excelência tem algum alguma matéria a ser colocada não presidente deputado Oswaldo Lopes quero aproveitar a oportunidade parabenizar vossa excelência pela criação do hospital público veterinário na capital do estado de Minas Gerais o hospital público foi de extrema importância para chamar a atenção de uma possibilidade também da implementação de hospital então deixo aqui esse reconhecimento desse deputado que trabalha também na proteção dos animais juntamente com vossa excelência então deixo aqui esse reconhecimento público da importância da da criação do hospital veterinário na capital mineira nós sabemos que não é fácil qualquer projeto que seja que é implantado nós vamos ter problema vamos enfrentar dificuldade mas a persistência é de extrema importância então parabenizo a vossa excelência por essa iniciativa fica aqui esse reconhecimento desse deputado obrigado presidente Noraldino Júnior para mim é de uma grande importância ter o seu reconhecimento nós que estamos sempre aí juntos nessa mesma luta em prol do meio ambiente dos animais e fico muito feliz também de saber que a vossa excelência também está com um propósito não vou falar agora com o município que eu acho que pode ser segredo mas que o vossa excelência está com o propósito da criação de uma mesma estrutura numa cidade de grande relevância no nosso estado parabéns viu deputado pela iniciativa muito obrigado deputado Oswaldo Lopes caro amigo deputado Gustavo Santana vossa excelência tem alguma coisa a pontuar nessa reunião não senhor presidente só parabenizar mais uma vez o trabalho de vossa excelência nosso grande amigo Oswaldo Lopes eu preciso deixar registrado aqui que participou junto com a gente o aniversariante de ontem nosso grande amigo deputado Mauro Tramonte e o deputado está sempre às ordens aqui presidente muito obrigado deputado Mauro Tramonte não está com a gente aqui mas todos nós temos um carinho enorme pelo deputado muito obrigado que ele estava com a gente não está agora estava com a gente mas deve ter tido um outro compromisso a reunião se estendeu muito a apreciação dos requerimentos mas eu agradeço todos os deputados a sugestão do deputado Oswaldo Lopes vai ser eu acho que é uma sugestão viável eu já peço aqui a Camila para mandar a mensagem para os deputados para que os deputados tenham mais facilidade também a gente sabe que são várias reuniões que tenham acontecido principalmente o acúmulo das reuniões das comissões temáticas e eu acredito que vai facilitar sim deputado obrigado pela pela sugestão deputado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada no dia 26 de maio às 15 horas e 30 minutos com a finalidade de debater os impactos ambientais do projeto do Rodoanel da região metropolitana de Belo Horizonte discutir as alternativas locacionais para os deputados que moram em Belo Horizonte são deputados da região metropolitana também é de grande importância essa audiência pública então determina a laboratura data da reunião anterior e encerra os trabalhos e dessa reunião encerra os trabalhos muito obrigado bom dia presidente bom dia bom dia bom dia bom dia